Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o amor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o amor Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair A vida é frágil em viver É um lindo momento quando se sabe amar Notar a poesia Notar a poesia perdida no tempo Rebuscar no eterno acreditar Será que o sonho acabou? Será que o que somos se foi? Sei que a tempestade dará Seu lugar a um dia de sol Tenho certeza que vou te encontrar Não sei o dia e a hora Mas sei o lugar Sei que você está bem Mesmo assim Isso não me impede de chorar Os nossos momentos As nossas ideias Presentes Em todas as canções O que nós sentimos Os nossos desejos Seguirão Em nossos corações Você foi tão cedo A vida É um mistério Ela não diz porquê Mas tua semente Hoje está presente E vai Florescer Tenho certeza que vou te encontrar Não sei o dia e a hora Não sei o dia e a hora Mas sei o lugar Sei que você está bem Mesmo assim Mesmo assim Isso não me impede de chorar Eu tenho certeza que vou te encontrar Não sei o dia e a hora Eu tenho certeza que vou te encontrar Não sei o dia e a hora Mas sei o lugar Sei que você está bem Mesmo assim Isso não me impede de chorar Obrigado 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 Obrigado